Avistamentos de luzes estranhas e inexplicáveis e de objetos voadores desconhecidos foram bastante comuns ao longo da história do homem. Uma das grandes dúvidas da humanidade sempre foi se estamos sozinhos no universo. A pergunta, estamos sós? Alavancou as ciências e a paraciências durante séculos na busca pela verdade. Por outro lado, enquanto cientistas e pesquisadores independentes se esforçavam para encontrar uma resposta, a literatura em um primeiro momento e o cinema e a televisão em momentos posteriores decidiram não apenas que nós não estamos sós, mas também que os outros povos do universo são mais adiantados do que nós. Em todas as culturas, há relatos que remetem a fenômenos desse tipo, havendo inclusive marcações em pinturas rupestres que parecem fazer alusão a UFOs. Entre os diversos locais que guardam casos estranhos, uma cidade interiorana, localizada no sertão central do estado do Ceará em especial, ocupa um lugar de destaque. Quixadá, inclusive, foi denominada de capital nordestina dos discos voadores. Ali, centenas de pessoas afirmam ter avistado objetos estranhos no céu da região. Há, inclusive, quem diga que foi abduzido. E o caso mais emblemático ocorrido na cidade refere-se ao relato de abdução do comerciante e fazendeiro Luiz Barroso Fernandes. Eu sou Sid Negóis e você está no prazer. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Na madrugada de 3 de abril de 1976, ocorreu um dos mais impressionantes casos da ufologia brasileira, quem sabe até mesmo mundial. Nesta data, vários moradores da cidade de Quixadá, Ceará, testemunharam as evoluções de um objeto voador não identificado sobre a cidade. Para uma destas testemunhas, o caso significou muito mais que um simples avistamento. Tão corriqueiro na região, representou uma mudança radical na vida de um senhor que tinha uma saúde de ferro antes do contato e que, pouco a pouco, apresentou sintomas de algum tipo de síndrome ou doença desconhecida da medicina terrestre. Os eventos daquele dia começaram por volta das quatro e meia da manhã, quando atiradores do tiro de guerra 10-0-16 encontravam-se em uma sessão de educação física ao ar livre. Todos observaram, pasmos, o surgimento de um grande objeto voador em forma de disco, que deslizava poucos metros de altitude, emitindo intensa luz e totalmente silencioso. Os militares pensaram tratar-se de algum tipo de aparelho governamental lançados para realizar pesquisas na região. Neste mesmo horário, em outro ponto da cidade, um senhor chamado Luiz Barroso Fernandes preparava-se para ir ao sítio, situado a alguns quilômetros da cidade. Ele atrelou a charrete, despediu-se de sua esposa e seguiu viagem, ainda na escuridão da madrugada. Após percorrer um trecho, Barroso ouviu um zumbido semelhante ao de um enxame de abelhas. Ele olhou para trás, não viu nada e resolveu continuar a sua viagem. Repentinamente, um objeto voador, de aproximadamente 3 metros de diâmetro, posicionou-se acima dele. Assustado, Barroso puxou as rédeas e parou para observar um estranho aparelho, que lentamente descia à sua frente, a uns 30 metros de distância. Nesse momento, o animal andou para trás, aparentemente assustado com a presença do objeto. Repentinamente, o aparelho emitiu um facho de luz que atingiu o animal e seu dono, que imediatamente ficaram paralisados. Do aparelho abriu-se uma porta, por onde saíram dois pequenos seres. Um deles segurava um objeto semelhante a uma lanterna, com a qual apontou e disparou um fecho de luz que atingiu Luiz Barroso no rosto. Com isso, imediatamente Luiz Barroso perdeu a consciência. Ao voltar a si, ele percebeu que estava distante do local onde havia parado a charrete. Sentia-se tonto, trêmulo e um ardor no rosto. Sentia também dificuldades respiratórias e intensa dor de cabeça. O lado esquerdo de seu corpo encontrava-se avermelhado, além de sentir uma dificuldade para ter a atitude em colocar a charrete em movimento. Pouco depois, um vaqueiro passou pela região e percebeu que Luiz Barroso não estava bem e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele pediu que o vaqueiro o levasse para casa, onde, ao chegar, narrou a sua extraordinária experiência. Ainda sentindo-se mal, em decorrência do contato, ele pediu a sua esposa que o levasse para ser examinado ao doutor Antônio Moreira Magalhães, um dos mais conceituados médicos da cidade. Ele ouviu atentamente o relato de Luiz Barroso e, embora não acreditasse em discos voadores na época, considerou que algo muito sério devia ter ocorrido ao sitiante, pois este tinha elevado a credibilidade na cidade. Ele registrou todas as informações no prontuário de atendimento e receitou-lhe um antialérgico incalmante e repouso absoluto. Ao voltar para casa, Barroso continuou sentindo-se mal, com dores constantes pelo corpo. Seus olhos ardiam muito e o lado esquerdo do seu corpo continuava avermelhado. Seu relato espalhou-se pela cidade e várias pessoas foram à casa da testemunha para ouvir a sua história em primeira mão. De alguma forma, as histórias sobre seu avistamento chegaram à capital do estado, Fortaleza, onde emissoras de rádio e jornais locais divulgaram o episódio. Com isso, ufólogos do Centro de Pesquisas Ufológicas de Fortaleza seguiram para a cidade a fim de averiguar o fato. Os pesquisadores encontraram o Luiz Barroso preocupado que tentava esquivar-se de entrevistas e de fotografias, pedindo a todos que esquecessem seu caso. Mesmo visivelmente incomodados com a situação, a família de Barroso atendia a todos os curiosos com educação e respeito. Após algum tempo, a história esfriou na cidade e, aparentemente, a vida de Barroso voltou ao normal. Entretanto, a vida do sitiante nunca mais seria a mesma. Poucos dias após o contato, seus cabelos ficaram grisalhos. Ele apresentou o quadro de potência em alguns momentos aéreo. Ele sentia muita indisposição e lápis de memória, causando a pressão em sua família. Diante disso, eles levaram Barroso para uma nova consulta com o doutor Magalhães. Ele atendeu e tentou tratar o protagonista do caso. Em vão. Nos dias seguintes, os sintomas se intensificaram, surpreendendo o experiente médico que encaminhou o paciente para a capital Fortaleza, onde poderia ser melhor atendido. Na ficha de encaminhamento no prontuário do INPS, ele incluiu o relato de Luiz Barroso, inclusive citando textualmente que ele fora sequestrado por um disco voador. Em Fortaleza, ele foi atendido pelos médicos que criticaram o conteúdo, envolvendo o relato de Luiz Barroso e o posicionamento do médico por ter acreditado na história e atribuíram o fato a um problema psíquico comum. No período que se seguiu, os médicos não conseguiram um diagnóstico claro e preciso e o encaminharam de volta a queixadar sem ter resolvido o seu problema. Apenas aceitaram que ele ficasse afastado do trabalho. Com a crescente piora de Barroso, os familiares decidiram internar em um hospital psiquiátrico de Fortaleza, localizado na Avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Geraldo, onde foi atendido por 16 médicos especializados, que igualmente não conseguiram realizar o diagnóstico preciso. O Centro de Pesquisas Ufológicas acompanhou o drama da família e o agravamento do quadro clínico de Luiz Barroso. Os ufólogos do Centro entrevistaram pessoas ligadas ao caso e tentaram providenciar uma hipnose regressiva. Na época, haviam duas pessoas que poderiam realizar o procedimento. Um padre jesuíta que recusou-se a fazer a hipnose em uma pessoa que teve contatos com discos voadores e um dentista que pediu um alto preço com o qual o Centro não podia pagar. Sendo assim, não houve hipnose regressiva com Luiz Barroso. O Dr. Magalhães também passou a acompanhar a saúde dele, prestando toda a ajuda possível no âmbito da medicina de acordo com as suas condições. Assim, ele pôde verificar o agravamento do quadro, o acúmulo de água no organismo do paciente, o surgimento de edemas, a piora no lapso de memória e uma crescente perda na habilidade locomotora. Novas tentativas de esclarecer ou diagnosticar sua estranha doença foram realizadas sem que se chegasse a uma conclusão. Foram realizados eletrocefalograma, exames de urina, glicose, colesterol, entre outras análises clínicas que comprovaram que a saúde de Barroso era perfeita, à exceção de seu cérebro, que de alguma forma foi afetado de maneira anormal. Na melhor descrição possível, Barroso demonstrava uma regressão mental, aparentemente irreversível. Com o tempo, ele passou a agir como uma criança. Ao fim da vida, em 1993, ele pronunciava apenas três palavras, mamãe, dá e medo. Nesta última, ele sempre falava quando alguém batia uma fotografia com flash, evidenciando algum tipo de trauma com luz forte ou intensa. Luiz Barroso Fernandes faleceu em 1º de abril de 1993. Ele tinha a pele suave como a de um bebê. Além dos efeitos fisiológicos observados nele, houveram outras confirmações diretas e indiretas de seu testemunho. O burro, que puxava a carroça na madrugada em que o caso ocorreu, também apresentou-se debilitado após a ocorrência. Por alguns dias ficou sem comer, mas recuperou-se após algum tempo. Conforme pesquisas realizadas pelo Centro de Pesquisa Ufológica de Fortaleza, Ceará, existem muitos outros relatos de pessoas que testemunharam a presença de óvnis nos céus de Quixadá. Legenda Adriana Zanotto